Por mais que eu quisesse muito jogar na versão japonesa, eu não estou conseguindo entrar na minha conta utilizando Bluestakes. Estava tentando atualizar através do Nox, mas nada que deu certo até agora. No entanto, recebi uma notícia muito interessante que já está rolando uma atualização de colaboração lá no Japão. E para a alegria de algumas pessoas e tristeza de outras, segunda parte de Nanatsu no Taizai.